Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o conteúdo logo no início, deixando seu like e se inscrevam aqui abaixo no botão vermelho se ainda não estão inscritos. Identidade de pistoleiro que assassinou o sargento Lucas Ramon em Manaus é revelada. O pistoleiro suspeito de matar o sargento Lucas Ramon Silva Guimarães foi identificado pelo nome de Silas Ferreira da Silva e ele tem 26 anos. Foi preso na noite desta segunda-feira, dia 22, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. A moto que teria sido utilizada no dia em que o homicídio aconteceu foi apreendida, mas a polícia ainda não obteve a confirmação se é de fato a mesma moto que ele usou no dia em que matou Lucas Ramon. O suspeito foi encaminhado para a sede da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Lucas era genro do dono do hospital Santa Júlia. Ele foi morto com três tiros na cabeça dentro da sua cafeteria, a cafeteria Mises, no dia 1º de setembro. O pistoleiro teria sido contratado por Joabson Gomes. Joabson ficou furioso após descobrir um caso extra-conjugal de Lucas com a sua esposa, Jordana Freire. O casal é dono de uma rede de supermercados muito conhecida naquela região. Também existe a suspeita, que ainda não foi confirmada pela polícia, de que o Lucas e a Jordana juntos desviavam dinheiro do supermercado do Joabson. Isso prejudicou muito os negócios dele. Então, quando ele descobriu essa traição, ele ficou furioso, chegou a agredir a Jordana e jurou o Lucas de morte. O Lucas chegou, inclusive, a andar com segurança, porém, infelizmente, não adiantou e ele acabou sendo assassinado no dia 1º de setembro. Recentemente, familiares do Lucas e também a sua esposa, Elsa, eles realizaram uma campanha e ofereceram, inclusive, uma recompensa para quem denunciasse o paradeiro desse pistoleiro. Joabson e Jordana já haviam sido presos, porém, o pistoleiro ainda não havia sido encontrado, foi localizado ontem pela polícia e já está preso. Finalizando mais um conteúdo por aqui, não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem, se puderem. Obrigado a todos que assistiram até o fim. Deixem também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.